Aqui a gente tem a percussão do Juventus. Está muito gostoso, não é isso? Brilha, o curador elétrico. Entrou? Não combinou. Nem chegou a mim. Bom... Júlio, quando você quiser cantar, já dizer, tá? A gente aqui... Não, por favor, continue. Não tem que nada. Então, vou continuar aqui... Se quiser pedir. Passeando, né? Posso. Não, mas tudo bem. Vai passeando. Passeando agora aqui pela NPD, né? Vamos pra Chico Blanco. E a cena voou... Para a América. Passeando, né? Passeando, né? Passeando, né? Passeando, né? Passeando, né? Passeando, né? Mas não muda Os dias afoita Me liga cobrão Pega a semana E aí E aí E aí E aí Vira a cena Vira a cena Vira a cena Leva a roupa de lã E anda lépida Vê um filme de quando Em vez Domina o idioma inglês Lava a chão Numa casa de chá Vem sair do mar Vem sair do mar Vem sair do mar Ambiciona estudar Canto lírico Não dá mole pra polícia Se puder vai ficando com o mar Tem saudades do Ceará Mas não muda Os dias afoita Me liga cobrão Era a cena Da América A lama A lama Vem Vem, studies Segurida de boca no sofrá da mão Que sai estancando em precipício propício Pra esse movimento de agora Esse monumento é um momento, monumento, hospício Silêncio na avenida, presidente no avião É mergulho bem pra dentro de si Fotografei você na minha dragoflass De olhar a frente, esperando por mim Então, segure na viluca que eu sou pedra no mundo Que sai estancando em precipício propício Pra esse movimento de agora Esse monumento é um momento, monumento, hospício Silêncio na avenida, presidente no avião É mergulho bem pra dentro de si Fotografei você na minha dragoflass De olhar aceso, esperando por mim E aí E aí E aí E aí E aí E aí Silêncio na perigo, apresentei de larga e perdoe, falei pra dentro de si, fotografei você na minha Dragonflex, olhar aceso, esperando por mim, então. Então, vou apresentar pra vocês essa simpática violinha, com a cinturinha firma, tá, cinturinha firma. Viola caipira? É uma viola caipira de 10 quilômetros. Eu vou apresentar pra vocês. Obrigada. 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 Obrigada.